A TVC está aqui no bairro da Amizade, aqui no posto de saúde, junto com a deputada Janira Rocha, a deputada estadual Janira Rocha do PSOL, ela que faz parte da comissão de saúde e fiscalizar os postos de saúde da cidade. Vamos chegar aqui perto, ela está conversando lá com alguns funcionários, mas antes gostaria de registrar mais uma vez, está aqui a piscina no posto de saúde, a situação. É o posto que está abandonado aqui praticamente, no bairro da Amizade. Está aí a deputada Janira Rocha, chegando mais um posto de saúde aqui no município de Maricá, nós estamos em Guaratiba, para fiscalizar aqui o posto de saúde de Guaratiba. Está entrando ali no posto? Muita coisa! Agora a deputada Janira Rocha, chega aqui em Itaipuassu, no posto de saúde de Santa Rita, para mais uma fiscalização aqui no município de Maricá. Medicamentos vencidos, mostrando aqui. Medicamentos vencidos. Cacho de... Cacho de... Está aqui o remédio vencido. Cacho de remédio. Meio simples. Improvisado. É porque não é... Tinha falta de mais alguma coisa aqui? Bate aqui. Os aparelhos com... Problema. Ele não é um vestido, não é? Não, é um ventilador. É, só ventila, né? Estão mostrando. Maricá, sem resolver o problema. E não tem... Sexta-feira, com o tempo importado, aí não tinha médico. Então nem a antitetânica, apesar da boa vontade da atendente, ela cuidar africano. Aí caminharam para Maricá, mas ela não podia levar, ela estava indo por aí, ela voltou para casa. É, tem que ser assim, ó. Não tem problema. É, tem que ser assim, ó. Não tem problema. Não tem problema. Eu sabia que ele era de boa. Não, ela pediu que... Tudo bom?